No livro de Lucas, irmãos, Lucas, Deus colocou essa palavra no meu coração para pregar para vocês. Eu sei que vocês já ouviram gente muito exponencial aqui, mas a palavra de Deus é viva e eficaz. E é bênção para o coração de cada um de nós. Lucas, capítulo 3. Quem encontrou pode dizer achei. Quem não encontrou me ajude. Preciso ler mais a Bíblia. Vamos ficar de pé. Lucas 3. Lucas 3. Nós vamos ler, irmãos, no início. Nós vamos expor um texto um pouco mais extenso, mas nós vamos ler para começar os versículos de número 1 e 2. Está bom? Lucas 3, 1 e 2. Vamos ler todos juntos a palavra do Senhor? Assim diz a palavra do Senhor. No décimo quinto ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetraca da Galiléia, seu irmão Felipe tetraca da região da Ituréia e Traconites, e Lisâneas tetraca de Abilene, sendo sumos sacerdotes a Nazica e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Pai, fala ao nosso coração, exalta, Pai, o teu glorioso nome nesta noite, nesta tarde, e exalta o nome de Cristo Jesus sobre tudo e sobre todos. Deus, nós não passamos de pequeninos pecadores, amados, sim, eleitos, redimidos, comprados pelo sangue do Cordeiro, mas nós não somos nada em nós mesmos e nós batemos no peito e dizemos, ser propício a nossos pecadores. Ó Senhor, que nesta tarde essa mensagem anime o coração desses homens e mulheres, Deus, que estão em busca de revitalização, para a glória e honra do nome de Jesus, que o Senhor traga a revitalização para a alma de quem prega, para a alma de quem ouve, para quem está engajado no Ministério da Palavra, ó Deus, e que aqui no Sino Central de Brasília haja um reavivamento. Louvado seja o teu nome por esse congresso, pela vida do pastor Vumar, pela mesa que aprovou tudo, esse congresso foi um sucesso, para a glória do teu nome. E agora nós te pedimos, Deus, que o Senhor abençoe o povo, e que o Senhor, Deus, ó Pai, nos dê a luz da Santa Escritura, mas ponha fogo na nossa alma, para que nós saiamos daqui, Deus, ó Pai, para anunciar o Evangelho, para ser uma benção, para fazer a diferença no lugar em que o Senhor nos plantou. Fala conosco, Deus, e nos abençoa. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão e irmã. Queridos irmãos e irmãs, eu sempre fui um grande admirador, do ministério de João Batista. E, nesse fim de semana em que nós estamos falando de revitalização, sem sombra de dúvidas, uma das pessoas para a qual nós devemos olhar da Escritura, que foi um instrumento de reavivamento, depois de 400 anos sem profecia, depois de 400 anos de silêncio, Deus levanta João Batista, amados irmãos, para pregar no deserto da Judéia. E a Bíblia diz que ele vai pregando, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Ele veio preparar o caminho do Senhor. E Mateus nos conta, no capítulo 3, que ele vestia, amados irmãos, uma roupa com pele de camelo, e comia gafanhoto e mel silvestre. E ele pregava no deserto, amados amigos e irmãos. E Deus fez, então, uma grande comoção em Israel, de maneira que toda a cidade de Jerusalém, toda a província de Judá, e toda a província que estava ao redor do Jordão, se moveu para o deserto, para ouvir João pregar o Evangelho. E o povo, então, experimenta uma visitação de Deus, e um grande reavivamento, olhando para a vida de João, que foi um instrumento de revitalização. Minha oração é que esse pastor que vos prega, esses santos pastores que estão aqui na frente, mas não somente nós, você que aqui está, seja um instrumento de revitalização, de reavivamento, de quebrantamento, de novos tempos de Deus, para a Igreja de Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Que Deus te use como instrumento de reavivamento, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. O texto nos apresenta, então, o instrumento da revitalização. E eu espero, sinceramente, que no fim dessa mensagem você diga, eu quero ser esse homem. E você diga, irmã, eu quero ser essa mulher. Em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, o texto nos diz, irmãos, que o instrumento da revitalização é relevante. Primeira coisa que o texto diz, que o instrumento da revitalização é relevante. É impressionante, amados irmãos, que Lucas é aquele que escreve o Evangelho como a perspectiva de um historiador. E no capítulo 3, ele situa-nos no plano da história no qual João aparece. Ele fala que no 15º ano do reinado de Tibério César, amados irmãos, isso é no ano 29 d.C., porque Tibério começou a reinar no ano 14. Ele era filho, por adoção, de Otávio Augusto, que foi o primeiro imperador romano chamado de César Augusto. Então, Tibério, amados irmãos, está aqui no 15º ano do seu reinado. Então, é o ano 29 da era cristã, amados amigos e irmãos. João está com 30 anos. Jesus está com 29 anos nesse momento. E Tibério, amado irmão, domina sobre aquela região. É um dos maiores imperadores da história da humanidade. E o povo de Deus é cativo. Mas aí ele conta, amado amigo e irmão, que não só Tibério dominava o mundo, mas o reino de Judá está dividido na Palestina em quatro governantes. Quando os romanos assumem, amado irmão, no ano 70 a.C., começa a dinastia dos Herodes, amados irmãos. E Herodes, o Grande, que foi um dos reis mais atrozes e maus da história, quando morre no ano 4, depois de Cristo, antes de Cristo, ele deixa, amados amigos e irmãos, seu reino dividido em quatro partes para seus quatro filhos. E aí, então, Antipas governa Galiléia e Pereia, Lisânias governa a região de Abilene, amado amigo e irmão, Herodes Felipe, diz o nosso texto, governa Itureia e Traconites, e Herodes Arquelalgo governava a Judéia. Mas ele foi um governante tão péssimo, tão péssimo, que os romanos tiraram ele do poder, porque ele arrumou tanta confusão, e botaram os romanos do poder, e por isso o ponso Pilatos, que já era o quinto proconso romano, a governar em Jerusalém. Então, o povo de Deus, amado irmão, está cativo aqui, há personagens da história, há personagens que governam o mundo, mas é dia de crise, são dias de assolação, dias de opressão, dias de pecado, dias de vergonha, dias em que o povo está longe de Deus. E no meio desse contexto de personagens históricos, ele levanta também os líderes religiosos de Judá. Ele diz que Anás, amado amigo e irmão, era sumo sacerdote junto com Caifás. E aqui você já vê uma esquizofrenia existencial na religião judaica. Por quê? Porque só deveria haver um sumo sacerdote. Mas por causa da política daqueles dias, Anás foi sumo sacerdote até 14 depois de Cristo. Mas o proconso romano ficou com raiva dele e o tirou do sumo sacerdócio. Mas o povo o respeitava como sumo sacerdote. E depois que ele deixou Caifás, que é gerro dele, já é o quarto. Então, o sumo sacerdote oficial é Caifás. Mas o que é considerado pelo povo é Anás. E os dois participaram, amados amigos e irmãos, da prisão e do julgamento de Jesus. Dois que viviam brigados se uniram na maldade para condenar o nosso Senhor. E é interessante, amado irmão, que aqui você vê tanta gente exponencial, tanta gente importante. Mas a palavra de Deus não veio para Tibete. A palavra de Deus não veio para Filipe, não veio para Lisânia, não veio para Herodes, não veio para Pons Pilatos. A palavra de Deus não veio nem para o sumo sacerdote, que era aquele que tinha debaixo de si a missão de entregar a direção de Deus para o povo, nem para Caifás, nem para Anás. A palavra de Deus, irmão, diz o texto tão maravilhosa, que ela veio, amado amigo e irmão, diz aqui o versículo 2, a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, um filho de um sacerdote, de um pastor escondido das montanhas de Judá. A palavra de Deus veio a ele no deserto. E, irmãos, como eu vos disse no início, ele prega no deserto e a multidão vem atrás dele. E ele prega o evangelho e centenas se arrependem, são batizados e creem que o Messias viria para salvá-los. Amado amigo e irmão, nós aprendemos que João, mesmo no deserto, mesmo não pertencendo à elite desse mundo, de fato foi um instrumento que, vindo de uma família humilde e desconhecida, foi usado por Deus para ser um instrumento de revitalização, de reavivamento, de uma transformação impactante nos seus dias. O instrumento da revitalização é relevante, porque ele é usado nas mãos do Senhor. Ele está no deserto e o povo vai atrás dele. Irmãos, um dos pastores da história da igreja que mais me impacta é o pastor Richard Baxter. Ele foi pastor, amados irmãos, do século de número 18, século no início do 19, lá na cidade de Kidermin, seria uma cidadezinha do interior da Inglaterra. E Richard Baxter chegou lá, aquela cidade era uma cidade muito depravada, irmãos e irmãs. Só tinha duas ruas naquela cidade em que tinham crentes da igreja que Richard Baxter foi ser pastor. E ele chegou ali e começou a pregar. Mas ele fez um voto com Deus, que ele ia visitar cada crente e cada dia que ele visitasse cada crente ele ia fazer uma pergunta do breve catechismo. E ele então chegava na casa do Eurípides e para o Eurípides ele estudava você está bem? Como é que está a sua vida com Deus? Fazia a primeira pergunta do breve catechismo e Eurípides respondia. Daqui dois meses ele voltava e estudava a segunda pergunta com Eurípides. E ele fazia isso em cada casa. E irmão, Deus começou a usar aquele homem no pastoreio das ovelhas, na pregação da palavra e o povo daquela cidade começou a se converter e no auge do ministério dele ali a igreja dele tinha oitocentas famílias amados amigos e irmãos. E dezessete anos depois quando ele deixou o pastorado daquela igreja só tinha uma rua naquela cidade que não tinha crente da igreja dele. Alguém que abriu a palavra alguém que deu a cara para bater alguém que foi útil no lugar em que o senhor o plantou alguém que foi um instrumento de transformação para a glória e honra do nome do senhor. Talvez você está aqui nessa noite e está dizendo ah, eu estou num deserto eu queria estar que nem o pastor Gil na central não é verdade? Eu queria ser presidente do sino que nem o pastor Vumar o pastor Fábio no Guaradoz. Meu irmão se você está no deserto você está no lugar onde Deus te plantou e você tem que entender como disse Simonton que o lugar mais perigoso é o lugar mais seguro quando você está no centro da vontade de Deus e se você está no deserto e Deus quer usar você não importa onde você está Deus vai fazer as pessoas virem de qualquer lugar para ouvir você falar de Jesus e ser uma grande bênção nas mãos de Deus então proponha-se a ser fiel onde o senhor te colocou seja uma bênção onde ele te plantou e lembre-se que o senhor diz que quando a gente é fiel no pouco ele nos coloca sobre o muito então meu irmão que você seja uma bênção no lugar onde você foi plantado amém meu irmão? que você faça a diferença onde você está que você pare amado irmão de ser mal agradecido e que enquanto o senhor está te deixando aí você faça toda a diferença para a glória e honra do nome de Jesus amém? o instrumento da revitalização primeiro lugar é relevante segundo lugar irmão eu quero ser bem objetivo porque o texto tem bastante ensinamento para nós ele é evangelista primeiro lugar ele é relevante segundo lugar ele é evangelista versículo 3 vamos ler todos juntos o que diz o versículo 3 vamos lá ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão todo mundo comigo vamos lá vamos de novo ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão pregando o batismo de arrependimento para arremessar o de pecados irmão João é um evangelista ele não fica trancadinho no gabinete pastoral só no ar condicionado na boa sem nada acontecer ele amado irmão dá a cara para bater diz a bíblia que ele percorreu toda aquela região da judéia e é impressionante irmão que ele prega o evangelho ele prega batismo de arrependimento a mensagem que ele prega está lá em Mateus capítulo 3 ela diz o seguinte arrependei-vos porque o game dos céus está próximo ele veio preparar o caminho do senhor ele diz arrependa-se dos seus pecados porque o messias o salvador está chegando e as pessoas irmãos aos montões se humilham diante do senhor e vão para o rio Jordão e eu como bom para o arbiteriano que sou acredito que João pegava água e jogava na cabeça deles aleluia louvado seja o nome do senhor amado amigo irmão eles eram batizados por João no rio Jordão um avivamento espiritual amado amigo irmão mas para que haja um avivamento espiritual é necessário pregar o evangelho é necessário pregar que Deus é santo justo e bom que o homem pecou contra ele e ofendeu sua santidade é necessário pregar que esse Deus é Deus de amor e deu o único mediador Cristo Jesus para pagar nossos pecados na cruz é necessário pregar que todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê que Jesus Cristo é o filho de Deus será salvo será perdoado será justificado no tribunal de Deus será reconciliado com o senhor se tornará amigo de Deus e terá paz com Deus irmãos pecadores só vem a Deus por meio da pregação do evangelho Jesus irmão também começou assim a primeira mensagem de Jesus está em Mateus 4 17 arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo ele é o rei e anunciava que ele estava chegando em Mateus 4 23 diz que quando ele percorria a Galileia ele ia nas sinagogas que eram protótipos de igreja abria a bíblia expunha o texto mas também pregava naqueles lugares o evangelho do reino e curava toda sorte de doença e enfermidade no povo Jesus foi o maior evangelista não adianta irmãos nós estarmos aqui numa igreja bonita com ar-condicionado nos entretendo a nós mesmos sem ter compaixão alguma do nosso vizinho que está caminhando a passos largos para o inferno porque amados irmãos nós pensamos que os eleitos de Deus tem que se converter só na assembleia não meus irmãos os eleitos tem que converter na igreja presbiteriana mas para isso eu e você temos que pregar o evangelho porque o pecador só virá Cristo Jesus por meio da pregação do evangelho por meio da pregação fiel do evangelho uma vez irmãos eu presenciei uma conversa de alguns pastores e havia um pastor cuja igreja estava crescendo de maneira exponencial e o outro perguntou para ele qual é o segredo pelo qual a sua igreja está crescendo ele virou simples na nossa igreja nós pregamos Jesus se o santo varão quer que a igreja cresça pregue Jesus pregue a Cristo certo só ele é o único mediador entre Deus e os homens meu filho se você quer ser usado para um avivamento você que está lá no seu trabalho você está vendo lá o seu colega fala com ele vamos marcar um estudo bíblico aqui e fala com ele vamos ler o evangelho de João e ler com ele um capítulo todo dia deixa ele fazer as perguntas e vai anunciando Jesus e anuncia que Deus é santo que nós pecamos contra esse Deus maravilhoso mas que Deus deu Cristo para pagar os pecados do seu povo dos seus eleitos e quem se arrepender e crer em Jesus faz parte desse povo e será perdoado anuncia a Cristo Jesus fale de Cristo Jesus fale de sua vida fale de sua morte fale de sua ressurreição fale de seus ensinamentos fale de seus milagres fale de sua segunda vinda mas abra a boca e fale de Jesus se você quer ser um instrumento de revitalização que você saia de si mesmo que você se desenclausure que você seja desencastelado de si mesmo que você se mova que você abra a sua boca e que Deus te use para que os eleitos venham a ele por meio da pregação do evangelho amém meu irmão amém diga para o seu irmão que Deus te use Deus te use vai pregar o evangelho em nome de Jesus toma vergonha na cara benção pura o instrumento da revitalização terceiro lugar é obediente é obediente terceiro ponto o instrumento da revitalização é obediente vamos ler comigo o texto versículo 4 eu vou ler e vocês vão ler o 5 e o 6 conforme está escrito ele pregava o evangelho aqui conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías voz do que clama no deserto preparai o caminho do senhor endireitai as suas veredas você o 5 e o 6 aleluia amado amigo irmão João amado amigo irmão é alguém que cumpre uma profecia 700 anos antes dele nascer lá Isaías capítulo 40 a bíblia profetizava que viria o profeta do Messias João é aquele que veio tocar a trombeta para anunciar que o rei está chegando João é aquele que jogou o tapete vermelho para que o rei entre glorioso João amado amigo irmão foi profetizado que seria a voz do que clama no deserto e clamando no deserto ele deveria preparar o caminho do senhor e endireitar as suas veredas diz Isaías aqui Lucas explica um pouco mais o texto ele diz que todo aquele caminho escabroso onde houvesse um buraco João deveria tapar e todo aquele que houvesse talvez uma montanha ela deveria ser tirada amado irmão João é o trator do evangelho ele deveria endireitar o caminho e preparar o povo e confrontar o povo em seus pecados para que quando Jesus viesse Jesus fizesse a colheita no meio do povo e João está aqui amados irmãos obedecendo uma profecia dita ao seu respeito 700 anos antes dele nascer ele começa o ministério dele com 30 anos um ano antes de Jesus começar o ministério dele ele começa a pregar preparando o dia da vinda do senhor então nós vemos que João é um homem obediente você não vê João em palácios irmão ele veste uma roupa de camelo ele não questiona o estar no deserto ele come gafanhoto e mel silvestre você não vê João reclamando do seu chamado João obedece amado amigo irmão ele cumpre o chamado de Deus para sua vida e obedece com alegria se eu e você queremos ser uma bênção nesse tempo amado irmão nesse tempo de relativismo nesse tempo em que as pessoas andam longe de Deus nesse tempo de frieza espiritual nós temos que começar a levar a palavra de Deus a sério e obedecer a palavra do senhor obedecer a palavra do senhor cumprindo o chamado onde nós estamos mas obedecer a palavra do senhor também vivendo uma vida digna uma vida santa uma vida honrada para a glória e honra do nome do senhor é um absurdo amados irmãos que em alguns lugares desse país se diga que servos de Deus estão envolvidos com golpes escândalos financeiros e quando amados irmãos deixam os lugares deixam mal testemunho de dívida na praça desonrando o nome do senhor é terrível amados irmãos que servos do senhor que deveriam ser santos homens de Deus estão envolvidos irmãos com sedução com traição com adultério amado amigo e irmão outros tem tanta sede de poder tanta sede de poder que não são capazes de ser leais aos seus amigos e ser misericordiosos com eles e caminhar em unidade com seus amigos e irmãos irmãos nós precisamos entender que o mundo precisa de gente crente de gente que leva o evangelho a sério de gente que obedece a Deus de gente que faz toda a diferença o próprio Richard Baxter amados amigos e irmãos que eu acabei de citar ele dizia o seguinte naquele livro precioso que foi traduzido pela nossa editora como manual pastoral do discipulado e é chamado de o pastor aprovado pela PES ele diz o seguinte que os pecados do mestre são os mestres do pecado os pecados do mestre são mais hipócritas porque ele peca contra maior conhecimento os pecados do mestre arrastam o povo para uma vida de pecado então meu querido amigo e irmão isso não se aplica só nos pastores que estão aqui na frente mas você é cristão e está nesse mundo eu quero dizer para você o seguinte os pecados do crente são mais hipócritas porque o crente conhece a Deus os pecados do crente são os mestres do pecado porque se aquela pessoa que não tem Deus vê você na esbórnia na gandaia com a cara cheia traindo sua esposa aquele ali é crente faz isso quanto mais eu você se torna um mau exemplo amado amigo e irmão e você amado amigo e irmão atrapalha a obra de Deus na vida daquela pessoa outro pregador que eu admiro muito Robert Murray McShane pregando na ordenação de um jovem pastor ele dizia o seguinte o que o nosso povo mais precisa é da nossa santidade o ministro santo é uma arma poderosa nas mãos de Deus querido irmão o que esse mundo mais precisa é da sua santidade um crente santo é uma arma poderosa nas mãos de Deus se você meu amado amigo e irmão vive uma vida piedosa as pessoas podem zombar de você mas elas vão te respeitar e na hora certa elas vão saber a quem procurar esses dias irmãos lá no nosso programa Passando a Limpo eu tive o privilégio de entrevistar o irmão que é presidente da ordem dos músicos do Brasil e São Paulo Marcio Teixeira ovelha do pastor Gerson Borges e ele amado irmão está fazendo uma revolução e Marcinho toca com gente muito famosa aí do Brasil e ele já ganhou um músico famoso para Jesus e eu falei Marcinho mas como é que é esse negócio você é crente você chega lá toca com esse pessoal da música baiana lá que é da farra e outra coisa você toca aí com o Fafá ele pois é pastor eu chego lá e toco é minha profissão mas eu não entro na gandaia eu não entro na cachaça e todo mundo me respeita esses dias eu estava andando com o Fafá de Belém no carro ela perguntou para mim Marcinho como é que é essa história de ser crente o que é isso e eu tive a oportunidade de pregar Jesus para ela ele está no meio amado irmão em que a pessoa tinha tudo para se desviar mas está sendo santo e piedoso e fazendo toda a diferença você meu amado amigo irmão não é escravo do pecado você não tem que flertar com o mundo a Bíblia diz que você pode se considerar morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus a velha natureza só está aí para me humilhar a minha e você para a gente não esquecer que a gente é mas agora nós temos uma nova natureza em Cristo Jesus e o velho homem já está morto Cristo vive em nós então meu amado irmão seja santo seja sério vivam a vida piedosa esse mundo carece amado irmão nós vemos aí sérios problemas a política acabada nós vemos líderes religiosos irmãos sem moral alguma nós vemos amados irmãos juízes de alta corte que deveriam ser respeitados pela nação são zombados pelo povo esse mundo carece de referenciais e Deus colocou você nesse mundo para ser uma bênção então meu irmão se você está vivendo uma prática de pecado se arrependa hoje em nome do Senhor Jesus peça perdão ao Senhor pelo seu pecado e diga Senhor deixa-me viver uma vida de santidade eu quero ser uma bênção em nome de Jesus que Deus faça de mim e de você povo crente povo obediente em nome de Jesus amém meu irmão é lógico que todos nós enfrentamos tentações irmãos pastores também enfrentam tentações mas se nós corremos para os pés da cruz para os pés do Senhor Jesus Ele há de nos dar a vitória louvado seja o nome do Senhor amém meu irmão coragem abandone o pecado vivam a vida santa que Deus faça de você um instrumento de revitalização em nome de Jesus amém mas o texto tem mais para nós e o texto continua dizendo que o instrumento da revitalização além de ser relevante evangelista e obediente ele é confrontacional eita ele é confrontacional o instrumento da revitalização é confrontacional olhe comigo para o texto nós vamos ler versículo 7 até o versículo 9 eu vou ler o 7 a igreja o 8 nós todos o 9 todo mundo ligado aqui Deus está falando com você certo? não é hora de ligar para ninguém nem prestar atenção em outra coisa Deus está falando aqui na frente da pregação fique atento então vamos lá eu leio o 7 você o 8 e todos nós o 9 dizia ele pois as multidões que saiam para serem batizados raça de víboras quem vos induziu a fugir da ira vindoura? e também já está posto vamos comigo 9 e também já está posto o machado a raiz das árvores toda árvore pois que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo pastor Fabinho já chamou o povo lá da terceira de raça de víboras? pastor Fabinho eu conheço gente firme vou dele presbítero firme e ele é Stefano é italiano ainda o negócio é crente não dá bobeira não não vi? entendeu? mas ele nunca chamou os irmãos lá da terceira de raça de víboras então para você ver irmão que João não tem compromisso com nada e com ninguém e preste atenção agora ele não está aplicando a palavra para os incrédulos ele está aplicando para aquelas pessoas que se diziam cristãs ele diz aqui olha a caça de víboras quem vos induziu a fugir da ira vindoura pessoas que tinham uma profissão de fé e diziam eu sou filho de Abraão de terceira de quarto de milésima geração mas não viviam uma vida piadosa ele pega todo mundo que diz que é povo povo de Deus e vive uma vida hipócrita e diz raça de víboras o que vocês estão fazendo aqui? quem que conduziu vocês induziu vocês a fugirem da ira vindoura? e ele diz mais ele diz para eles produzir pois frutos dignos de arrependimento preste atenção para aqueles que não eram crentes ele dizia arrependei-vos mas ele não fica só arrependei-vos 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 depois que você se arrependeu não adianta ficar só no arrependei-vos agora o seu arrependimento tem que dar fruto produza frutos dignos de arrependimento se você se arrependeu você tem que mudar de vida não adianta dizer que crê em Jesus e viver como um pagão meu querido ele diz aqui produza pois frutos dignos de arrependimento e ele porque ele diz assim não adianta dizer nós temos por pai Abraão não adianta dizer eu sou pré-arbiteriano de terceira geração eu sou de terceira geração os missionários pregavam na fazenda do meu bisavô lá na aldeia meu bisavô tinha 22 filhos desde a década de 30 e minha avó que era mais nova de 22 foi quem converteu com meu avô entendeu mas desde a década de 30 mas isso aí não vale nada irmão porque João está dizendo o seguinte que adianta dizer temos por pai Abraão se a nossa vida não foi mudada ele diz assim ó dessas pedras que estão aqui Deus pode suscitar filhos Abraão então está na hora de você avaliar a sua vida João confronta irmão o pecado do povo é difícil são poucos pregadores hoje que tem o compromisso de pôr amor sem soberba confrontar amado amigo e irmão o pecado do povo e João diz mais olha não adianta ter profissão de fé dizer que é membro da igreja se você não dá fruto de que é crente você não é convertido de verdade e se você não é convertido de verdade o que ele diz no nove já está posto o machado na raiz está no sal você está no sal quando Jesus vier vai dar uma machadada em você você vai ser jogado no fogo eita pregação se alguém achava que algum de nós já pregou sermão duro não sabe o que é sermão duro ele diz não adianta dizer que é crente o verdadeiro crente dá fruto Jesus já disse você conhece a árvore pelos frutos que dá quem não dá fruto o machado vai vir no dia final cortar na raiz e vai ser lançado no fogo do inferno irmão que pregação terrorista é essa mas é essa pregação kamikaze que o mundo precisa ouvir hoje irmão irmão é essa pregação que as pessoas estão precisando irmãos hoje eu vou pedir licença ao meu reverendo Fábio para contar a ilustração Deus me deu a benção quando eu fui pastor desta igreja durante dez anos de receber um bocadinho de gente aqui mas um dos testemunhos que mais me impactou ali no nosso conselho foi o dia que nós recebemos um menino que ele já não é mais membro aqui é um médico excelente que agora é membro lá da igreja do Sayun no Rio nosso querido Marquinhos ele disse assim no conselho eu estou vindo para esta igreja porque esta igreja é uma igreja bíblica que prega a palavra com fidelidade administra os sacramentos mas aplica a disciplina e ele falou assim hoje as igrejas não querem aplicar disciplina e eu sou pecador e disciplina é prova de amor a bíblia diz que Deus disciplina o filho é quem ele ama quem fica sem disciplina é bastardo Deus esqueceu dessa pessoa e ele falou e se eu pecar eu preciso ser disciplinado eu estou vindo para esta igreja porque esta é uma das poucas igrejas que disciplina em Brasília e se eu pecar eu preciso ser disciplinado eu fiquei irmãos perplexos e estou perplexo até o dia de hoje sabe por que? que as pessoas passam a mão na cabeça mas meu irmão quando Deus entrega a alguém a sua própria sorte e não disciplina significa que essa pessoa está debaixo da ira de Deus quando alguém está pecando Deus fala vai lá peca se arrebenta eu não estou nem aí para você significa que Deus te esqueceu dessa pessoa então se Deus está corrigindo você meu irmão e você tem a benção de ser confrontado na palavra isso é um sinal de que Deus te ama isso é um sinal de que Deus quer mudar a sua vida isso é um sinal amado irmão de que o Senhor quer mudar a sua sorte então se você está sendo confrontado se arrependa da sua vida de pecado em nome de Jesus amém e pare de falar mal do seu pastor porque ele está pregando um sermão para confrontar o seu pecado porque se ele está dando a cara para bater mesmo se expondo a sua crítica é porque ele te ama e quer ver você sendo transformado para a glória e honra do nome de Jesus então que o Senhor nos confronte nos nossos pecados em nome de Jesus amém e que você tenha coragem irmão de se posicionar de dizer nesse mundo o que é certo e o que é errado sabendo que você tem que agradar a Deus e Deus vai te abençoar porque quem ama fala a verdade que Deus nos abençoe em nome de Jesus amém mas tem que andar tem que andar o tempo anda a fila anda os irmãos querem voltar para Paracatu e eu vou pegar a vião daqui a pouco o instrumento da revitalização além de ser relevante evangelista obediente e confrontacional ele é eu estou inventando palavra hoje tá irmão transformacional ele é transformacional hoje você está tendo aula de neologismos né transformacional ele não é só confrontacional ele é transformacional versículo de número 10 a versículo 14 nós vamos ler de 10 a 14 responsivamente que horas são pastor que horas são por favor posso continuar pregando 16 e 18 dá tempo bora lá então bora para frente vamos lá então 10 a 14 nós vamos ler responsivamente então as multidões o interrogavam dizendo que havemos pois de fazer foram também publicanos para serem batizados e perguntaram mestre que havemos de fazer 14 vamos comigo 14 todos também soldados lhe perguntaram e nós que faremos e ele lhes disse a ninguém maltrateis não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo louvado seja Deus irmão quem é instrumento de revitalização é transformacional porque essa pessoa é um instrumento de mudança é inadmissível amado irmão que eu e você como cristão trabalhamos numa repartição pública durante 10 anos e nada mude ali é inadmissível amado amigo irmão que nós trabalhemos numa escola ou numa universidade ou num banco ou numa empresa e ninguém seja impactado com o nosso testemunho e as condutas daquele lugar não sejam mudadas porque nós somos agentes de transformação naquele lugar e João amado irmão dá um exemplo maravilhoso enquanto ele está pregando o povo vai e fala o que é que nós precisamos fazer como é que a nossa vida vai mudar o povo é tão impactado tão transformado pelo ministério dele que o povo pergunta ele vai e fala para o povo todo mundo tem que ser generoso se você tem duas túnicas lá em São Paulo a gente aprende muito isso o irmão o dia que você for visitar a gente na Unida agora que desalojaram as casas lá da Cracolândia lá em cima esse ano aconteceu isso Deus é maravilhoso demais fecharam as casas porque vão fazer um hospital lá dentro da Cracolândia então o pessoal desceu mais de seis quadras e quando você chega na esquina da Elvete é da São João antes de chegar na nossa igreja a nossa calçada é limpa mas a calçada tem hoje irmãos e eu passo ali só choro e oro tem pelo menos dez, quinze pessoas usando Crac ali o dia inteiro a polícia está indo lá eu já conversei com o vereador já falei com a polícia vamos botar um posto de polícia lá mas mesmo assim a polícia não tira e nós não podemos tirar e você chega lá tem uma missionária que está indo na nossa igreja uma Ibelina eu acho que ela estudou com o Lu e com a Ana Ana Júlia um doce de pessoa estou doido para ela se tornar missionária da nossa igreja ela vai lá outro dia ela ficou com tanta dó que comprou uns biscoitos e chegou lá para entregar o povo voou em cima dela entendeu não é assim que funciona então é um trabalho muito desafiador mas amado amigo e irmão nós estamos ali para mudar aquela realidade e nós temos que ser instrumento para mudar e Deus já está mudando algumas coisas mas nós precisamos ser instrumento de transformação João foi e ele fala assim olha quem tem duas tem duas túnicas dá uma para os outros nós temos que ser mais generosos certo ele fala assim quem tiver comida vai repartir com quem não tem a gente tem que parar de pensar em si mesmo mas aí os publicanos irmãos lembra os publicanos que trabalham para o império romano cobrando impostos eles recebem aquela coletoria de presente cobram o tanto que eles quiserem e pagam a taxa X para os romanos e eles cobram muito muito mais do povo e vão roubando e vão se tornando ricos aí os publicanos perguntam para João e nós o que faremos e ele fala assim parem de roubar parem com essa ladroagem mudem de vida João é um instrumento irmão para mudar a vida dos publicanos eles ficam tão impactados com a pregação daquele homem que a vida deles muda mas aí os soldados estão ali irmãos e os soldados perguntam tanto romanos como hebreus nós o que faremos ele fala para de maltratar as pessoas você não tem que chegar impondo sua autoridade debaixo de pancada ele fala mais não denuncie ninguém falsamente e não aceite suborno porque eles denunciavam falsamente porque não se contentavam com o salário que tinham e queriam ganhar mais e receber um suborno não aceite suborno veja bem irmão que João é um agente de transformação e eu e você temos que ser um agente de transformação não é possível irmão que nós estejamos em algum lugar durante um tempo e nada mude nós temos que ser agentes de mudança isso que aconteceu com João aqui aconteceu com Pedro irmão quando Pedro está pregando no Pentecoste está pregando o evangelho o povo não deixou ele nem terminar o sermão e o povo levantou a mão pastor o que nós temos que fazer pastor ele diz arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo e quando ele terminou de pregar irmãos três mil pessoas se converteram a Cristo Jesus será irmãos que nada vai mudar quando a gente passar no lugar será que não acontecerá nenhuma diferença nós temos que nos avaliar irmãos as pessoas tem visto Cristo na nossa vida depois que nós fomos plantados onde o Senhor nos plantou alguma mudança aconteceu não é possível amado amigo irmão que Deus tenha seus eleitos e eu e você estejamos perto deles e eles não sejam convertidos por nossa instrumentalidade Deus nos colocou para ser uma benção nesse mundo que você pare de viver para você mesmo que você seja um agente de transformação em nome de Jesus amém hoje eu recebi uma citação de esponja que eu achei maravilhosa ele diz assim Deus te chamou para ser sal não para ser docinho docinho de coco né você é docinho de coco e quer agradar todo mundo com isso você é sal Deus te colocou para temperar que Deus te abençoe que você seja um agente de transformação em nome de Jesus amém amém botaram aquilo ali é hora pastor é hora é botaram o hora para mim pessoal o negócio está sério o instrumento da revitalização então eu não vou nem repetir os pontos depois de tudo que eu falei o instrumento da revitalização é cristocêntrico o instrumento da revitalização é cristocêntrico mas o relógio não muda ele está 18 e 16 o tempo todo eu não sei que tamanho de minuto é esse o instrumento da revitalização é cristocêntrico vamos ler comigo irmãos do versículo 15 até o versículo de número 18 vamos ler responsivamente também a gente vai pregação expositiva é assim a gente vai caminhando no texto e alimentado por ele eu vou ler responsivamente com você estando o povo na expectativa discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João se não seria ele porventura o próprio Cristo você é o 16 a sua pai ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e regoleir o trigo no seu celeiro porém queimará palha e fogo inextinguível querido irmão João você sabe muito bem que o seu chará João Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos e o ser humano não pode começar a ver Deus usando alguém que já começa a querer idolatrar essa pessoa e aqui então o povo já está começando a dizer e comentar esse cara é o Cristo porque depois de 400 anos não tem profecia não tem pregação boa aparece alguém pregando um avivamento desse ele é o salvador e João amado irmão é cristocêntrico e aqui eu não quero só falar da mensagem mas na sua maneira de viver porque ele quer dar glória a Cristo Jesus ele falou para eles assim eu já falei para vocês que eu não sou o Cristo ele falou isso lá no evangelho de João e ele fala assim olha eu estou batizando vocês com água igual nós pastores aqui nós administramos o sacramento do batismo mas quem batiza no coração é o Espírito Santo ele diz depois de mim vem um do qual eu não sou digno de desatar a correia da sandália João se humilha irmão e exalta Cristo ele reconhece que não é digno de desatar a correia da sandália de Jesus ele diz eu estou batizando vocês com água mas o que vem depois vai batizar vocês com o Espírito Santo glória a Deus irmão é por isso que o Espírito Santo caiu com poder sobre a igreja em Atos 2 e é por isso que quando um crente é convertido o Espírito Santo vem e o sela no momento da sua conversão e é por isso que eu e você podemos orar pelo enchimento do Espírito Santo amado amigo irmão porque o Senhor Jesus nos enche com o Espírito Santo e ele diz ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo alguns acreditam que fogo é juízo amado irmão mas eu fecho com o reverendo Hernandes quando ele acha que fogo é purificação e poder de Deus para pregar porque do juízo Deus já vai falar logo no versículo de baixo o que João está dizendo ele exalta Cristo ele diz olha eu não posso desatar a sandália dele eu só batizo eu só faço o sacramento que ele me mandou fazer mas quem batiza com o Espírito Santo quem salva o pecador quem regenera o pecador quem enche o pecador de poder é o Senhor Jesus só ele pode mudar o coração ele reconhece que Cristo é o centro de tudo que Cristo é quem muda a nossa vida mas se não bastasse amado amigo e irmão ele fala mais da missão de Jesus ele diz que Jesus vinha com a pá na mão e ele ia limpar completamente a sua erra o seu terreno e ele diz que os que são dele ele ia pegar o trigo os verdadeiros crentes e guardar no celeiro então se você crê em Jesus se você se arrependeu dos seus pecados se você faz parte do povo de Deus se você tem vivido pela graça mediante a fé no Senhor Jesus e por causa da salvação que recebeu de graça você vive para agradar a Deus o Senhor te guardará até o dia final mas ele diz amado amigo e irmão que aquele que não pertence é o seu povo amado amigo e irmão ele tem a sua pá na mão e ele vai pegar aquele que não creu em Jesus que não se arrependeu dos seus pecados e é palha e vai lançar no fogo e o fogo no qual ele vai lançar nunca vai acabar aquele que não crer em Cristo Jesus aquele que não se arrepender dos seus pecados será lançado em fogo inextinguível em fogo eterno ele vai queimar 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 eternamente sem ser consumido mas sentindo a dor e o peso da ira de Deus João amado irmão exalta Cristo ele diz que dessa maneira e de muitas outras ele anunciava o evangelho para o povo com João nós aprendemos aqui amado amigo e irmão que o instrumento da revitalização deve ser cristocêntrico ele não busca a sua glória ele busca a glória do Senhor Jesus eu fico muito impactado meus pastores com João no capítulo 3 quando aquele discípulo de João discutia com aquele discípulo do judeu e Jesus estava batizando em Enon perto de Salim os discípulos batizam muito mais do que João batiza agora e o judeu veio provocar aquele discípulo do Senhor dizendo ué o seu senhor aí não era o discípulo aquele discípulo de João o seu senhor aí não era o chefão o pregador poderoso agora aquele que ele batizou batiza muito mais gente e agora? agora já era está na hora de fechar a ventinha eu não tenho mais o que fazer e aí então eles vão falar com João e João responde meus irmãos o homem não pode ter coisa alguma se do céu não lhe for dada eu já lhes disse que eu não sou o Cristo mas fui enviado como seu precursor ó o amigo do noivo se alegra com o noivo que tem a noiva pois essa alegria já se cumpriu em mim convém que ele cresça e que eu diminua irmãos nós temos que buscar a glória de Cristo o pregador cristocêntrico amado amigo e irmão busca a glória de Cristo Jesus ele não busca a sua glória e quem é exaltado no seu ministério é Cristo Jesus ah irmãos há 10 anos atrás eu contei aqui nessa igreja mas a maioria dos que estão aqui não ouviram a história de alguns pregadores americanos que foram visitar os Estados Unidos da América no século XIX para ouvir os Estados Unidos os pregadores americanos foram visitar a Inglaterra no século XIX para ouvir os melhores pregadores do mundo e eles foram no domingo um grupo de 20 pregadores americanos e eles foram para Center Chapel no domingo de manhã e lá pregava o doutor Joseph Parker e quando o doutor Joseph Parker terminou o culto eles saíram maravilhados eles olhavam uns para os outros eles falavam vocês viram como o doutor Joseph Parker levanta as mãos corretamente vocês viram vocês viram como o seu olhar é penetrante quando ele prega e o seu olhar parece que atravessa a nossa alma vocês viram como ele usa os groves os agudos e às vezes ele fala rápido e mais devagar que pregador é esse que grande pregador é o doutor Joseph Parker à noite eles foram meus queridos pastores na igreja batista de um pastor calvinista que depois foi a maior igreja evangélica do século XIX jovem pastor Charles Spurgeon na igreja batista da rua Novo Parque não era nem tão central assim e eles chegaram lá e adoraram a Deus no culto e ouviram a pregação e depois que Spurgeon pregou eles saíram na porta chorando olharam uns para os outros e disseram que grande salvador é Jesus Cristo que grande salvador é Jesus Cristo oh que grande salvador é Jesus Cristo que Cristo seja exaltado na sua vida na minha vida na vida desses santos pastores no ministério de cada de nós que Deus nos dê nos dê pregação cristocêntrica e vida cristocêntrica para glória e honra do nome de Jesus mas o texto fala mais para mim e para você o texto ainda diz pregação de conferência irmão por isso que eu estou tranquilo tá o instrumento da revitalização amado irmão é sofrido o instrumento da revitalização é sofrido versículos 19 e 20 eu vou ler o 19 igreja o 20 mas Herodes o tetrarca sendo repreendido por ele por causa de Herodias mulher de seu irmão e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito vocês ouvintes amados irmãos esse é Herodes Antipas ele é governador da Pereira e da Galiléia ele era filho de Herodes o grande e essa mulher Herodias mencionada que era sobrinha dele filha de Aristóbulo que o seu pai mandou matar e aí então o irmão dele Herodes Filipe que era rei de Turé e Traconites casou com Herodias casou com a sobrinha e Herodes quando foi a Roma visitar o irmão chegou lá e tomou a mulher do irmão e João amado amigo irmão não vende sua primogenitura num prato de lentilhas João não beija a mão dos políticos para receber o favor deles João tem coragem de se posicionar no mundo e ele vai pregar para Herodes e fala você está errado você é um adúltero você reina no povo de Deus e tomou a mulher do seu irmão onde já se viu o negócio desse Herodes amados irmãos não honra o nome do senhor ele é idumeu ele não faz parte do povo da aliança e João é um homem de coragem ele não busca conchavo de político ele não busca amado amigo irmão agradar a obê ele não está preocupado com o cargo que ele vai ter lá na frente ele quer honrar a Deus e por causa disso amado irmão ele sofre ele sofre Herodes tinha medo porque ele tinha grande influência no meio da multidão mandou prender João ia lá escutar João pregar mas naquele triste dia em que ele embriagado depois que Salomé dança amado amigo irmão lembrei de uma peça que o pastor Samuel né esposo daquela santa mulher de Deus que está ali fez lá em Paracatu sobre Salomé Salomé Herodes fala para ela o que você quer minha filha eu te dou até metade do meu reino e ela fala assim traz aqui no prato para mim que a mãe Herodias mandou pedir a cabeça de João Batista e ele então amados irmãos manda tirar João Batista da fortaleza do mar morto e corta a cabeça dele e João dá a vida porque é fiel ao senhor até onde você está disposto a ir por causa do nome de Jesus Paulo diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido em Filipenses 1.29 amado amigo irmão Paulo diz que o senhor nos deu a graça de padecer por Cristo e não somente e crer nele Jesus diz em Mateus 5 no sermão do monte bem-aventurados sois quando vos injuriados quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós porque assim também fizeram com os profetas você está sendo perseguido por ser fiel a Cristo Jesus eu fiquei sabendo que reverendo Antônio Elias quando era vivo chegou para um grande pastor de uma grande igreja de uma capital do Brasil e aquele pastor estava bem igreja rica ele estava gordo e reverendo Antônio Elias chegou para ele assim meu filho você está sendo perseguido ele não pastor estou na bênção minha vida é maravilhosa ele falou assim então meu filho você não é piedoso porque todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido eu não conheço ninguém que sirva a Deus com fidelidade que não enfrente problemas não conheço então se você está enfrentando luta provação preste atenção Jesus deu a vida na cruz por você o que significa esse sofrimento que você está passando perto daquilo que ele fez por você em nome do Senhor Jesus meu irmão se arrependa e se você sofrer por causa do nome do Senhor Jesus considere-se bem-aventurado para a glória e honra de Jesus para terminar irmãos o texto da palavra nos ensina que o instrumento da revitalização além de relevante evangelista obediente confrontacional transformacional cristocêntrico e sofrido o instrumento da revitalização é honrado o instrumento da revitalização é honrado o instrumento da revitalização é honrado leia comigo nós vamos ler juntos as escrituras versículos 21 e 22 todos juntos assim diz a palavra de Deus e aconteceu que ao ser todo povo batizado também o foi Jesus estando ele a orar o céu se abriu o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba e ouviu-se uma voz do céu tu és o meu filho amado em ti me compraso pastor Gil quem serve ao Senhor vai ser honrado vai sofrer bastante não vai ser fácil mas o Senhor promete honrar aquele que vai servir eu não sei se você já parou para pensar irmãos aqui o texto está narrando a a ordenação do Senhor Jesus ao ministério ele se batizou para identificar com os pecadores e para obedecer a ordem do Pai mas quando João quando ele foi ser batizado João falou eu preciso ser batizado deixa eu ver me batizar Jesus fala deixa assim que nós temos que cumprir a justiça Jesus foi obediente e João amado irmão teve a honra preste atenção de batizar o próprio filho de Deus já pensou pastor se o Senhor tivesse dado essa honra para você João teve a honra de batizar e não somente isso botar a mão na cabeça do dia da ordenação do Senhor Jesus ao ministério João tem uma grande honra amado irmão o ministério amado irmão é marcado por dores e lutas e angústias mas é marcado por momentos de glória quando eu estava com a nossa equipe lá no Chile pastor Gil já me ouviu dizer isso eu dizia que quando eu tivesse uns 30 anos de pastorado eu escrevi um livro chamado cruz e glória glória e cruz porque eu creio que o ministério é uma realidade entre a cruz e a glória quando você está no ministério você é crucificado todo dia mas você vive os momentos mais gloriosos na presença de Deus que qualquer pessoa pode viver e João aqui vive um momento glorioso ele vai batizar o próprio filho de Deus e quando ele batiza o filho de Deus irmão é maravilhoso imagine João ali batizando Jesus e olhando aquela cena a Bíblia diz que Jesus começa a orar e quando Jesus começa a orar os céus se abrem amado amigo irmão e depois que o céu se abre o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea de pomba e aí amado irmão em uma das poucas vezes em que você ouve a voz do pai no novo testamento você ouve o pai dizer este é o meu filho amado no qual tenho todo o meu prazer João é honrado porque ele contempla a manifestação do pai do filho do Espírito Santo exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus por meio da obra de Jesus e assim somos nós irmãos que somos instrumentos de revitalização e nós temos que aprender como João aprendeu com Jesus nós temos que orar porque quando nós orarmos em nosso ministério os céus vão abrir glória a Deus por isso quando nós orarmos irmãos o Espírito Santo que já veio agora ele vai então encher o nosso coração e nos fazer transbordar da presença de Deus quando nós orarmos irmãos nós teremos mais discernimento e ouviremos o que Deus fala conosco claramente nas escrituras e nos alegraremos em Deus e na sua palavra amado amigo irmão louvado seja o nome do Senhor porque quando nós somos instrumentos de revitalização nós somos honrados pelo próprio Deus nós presenciamos a glória de Deus nós experimentamos a intervenção de Deus na vida das pessoas e nada nesse mundo amado amigo irmão pode pagar a bênção de sermos instrumentos na mão de Cristo Jesus irmãos depois de sete anos de Chile lá em Santiago em la iglesia Cristo me pastor um dia quando a gente estava para vir embora Cleozinho e eu nos sentamos na igreja eu falei bora lá para a igreja nós fomos para o tempo um fim de tarde novembro no Chile escurece só depois de sete e meia oito horas da noite e a gente sentou lá e o sol batendo no vitral do templo nós começamos a orar e nós fizemos uma retrospectiva da nossa vida daqueles sete anos de como Deus tinha revitalizado aquela igreja local de como Deus junto com o pastor Gil tinha nos dado a bênção de fazer parte de uma equipe de dez pastores experimentou a revitalização da igreja presbiteriana do Chile plantando igrejas revitalizando seis igrejas formando um seminário e uma geração de duas turmas de pastores ali mandando outros para o Brasil e aí então nós começamos a conversar e nós nos perguntávamos eu perguntava querida o que foi que a gente fez irmãos nós não fizemos nada nós só abrimos a palavra e anunciamos e Cristo se levantou do livro e fez todas as coisas irmãos eu fui privilegiado de ver o senhor convertendo pessoas eu fui privilegiado de ver o senhor resgatando vidas eu contemplei o senhor restaurando famílias eu tive alegria irmãos num culto do presbitério de juventude no acampamento numa pregação poderosa ver Deus chamando oito pastores de uma mensagem só eles fizeram seminários são bênção nas mãos de Deus eu não fiz nada irmãos foi Cristo quem fez tudo e quando a gente se dispõe para ser uma bênção nas mãos de Cristo Jesus nós abrimos o livro e falamos e ficamos sentados na primeira fila de camarote vendo o senhor operar gloriosamente salvar os seus eleitos santificar a vida da igreja resgatar o seu povo e trazer avivamento para os nossos corações pastores que nós continuemos sendo honrados com a bênção de ver Cristo convertendo pessoas em nosso ministério amém que Deus continue a restaurar a igreja dos irmãos que Deus continue a abençoar a nossa vida para a glória e honra do nome de Cristo Jesus mas para isso temos que fazer como Jesus obedecer e orar e os céus vão se abrir e o Espírito nos encherá e o Pai nos conduzirá e nós seremos usados para a glória e honra do nome de Jesus se você vai lá em casa irmão você chega lá na sala tem um quadro que a Mariana Taide dessa igreja fez para mim ela é uma tremenda artista e lá naquele quadro está uma frase que diz assim o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem totalmente entregue em suas mãos essa frase foi dita pelo pregador Varley no dia em que Moody estava em Londres no domingo ele sentou na galeria da igreja de Spurgeon e falou Deus Spurgeon tem a mesma idade do que eu ele é o pastor da maior igreja do mundo se o senhor usa ele me usa Deus em nome de Jesus eu não tenho metade da formação eu tenho o mesmo Deus se o senhor pode usá-lo Deus me usa em nome de Jesus e aí Moody na sexta-feira seguinte foi para o Hyde Park e lá Varley num daqueles coretos pregava a palavra e dizia o mundo está para ver o que Deus pode fazer em com e através de um homem totalmente entregue em suas mãos o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de homens e mulheres totalmente entregues em sua mão Moody bateu no peito e disse irmãos eu sou esse homem e saiu dali e ganhou aproximadamente meio milhão de almas para Jesus sem ter formalção alguma falando inglês da roça eu fui em Chicago irmãos lá está o seminário bíblico Moody de onde muitos missionários vieram para o Brasil o mundo inteiro instituto bíblico Moody eu passei lá na rua da igreja irmão e lá está a igreja que Moody plantou há mais de 150 anos atrás viva pregando a palavra de Deus com fidelidade e ele não tinha nem segundo grau eu li no enciclopédia que quando ele pregava o poder de Deus se manifestava de maneira gloriosa se Deus usou um homem da roça que não sabia falar sua língua direito mas que ouviu alguém dizer que o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem totalmente entregue em suas mãos o que Deus não fará com você Brasília está para ver Goiás Minas Gerais estão para ver o Brasil está para ver o que Deus pode fazer através de homens e mulheres totalmente entregues em sua mão qual será a sua resposta você vai dizer eu sou esse homem você vai dizer mas eu sou essa mulher então se você quer ser esse instrumento de revitalização sai do seu lugar e vem aqui rapidamente que eu quero orar por você e venha logo porque Jesus não precisa de você nem de mim os irmãos para cá um dia tem que voltar embora e eu tenho que pegar a palavra